Ex-presidente Lula tem quatro pontos de vantagem sobre o presidente Bolsonaro em nova pesquisa Datafolha. O candidato do PT continua na liderança com os mesmos 49 pontos do levantamento anterior. Já o candidato do PL subiu um ponto em relação à semana passada e agora tem 45. Brancos e nulos somam 4%. 1% dos eleitores permanecem indecisos. Nos votos válidos, Lula caiu de 53 para 52%. Jair Bolsonaro, ao contrário, ganhou um ponto e tem 48. A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos candidatos. Metade dos eleitores não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. E 46% não votariam em Lula. A pesquisa Datafolha foi realizada após o debate entre segunda-feira e ontem, com 2.912 entrevistados em 181 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos. A margem de erro pode isso.